1. 3. 2. 5. 9. 10. 10. 11. 11. 12. Não faço tudo, não faço tudo. Não faço tudo. Não faço tudo. Por quê que eu estou buscando que eu estava fazendo tudo, Então eu tenho que fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Como se você fosse um corpo na lua, Tudo isso, para eu fazer tudo. Eu faço tudo. Não faço tudo. Não sabemos que é o trabalho. Tempo é que o trabalho há de ser um jovem e o que o trabalho há de ser. Se corretamente discutindo o trabalho, O que é o que é o que é o que é? Então ele faz o nome. O nome dele é rar, e ele faz o nome dele. Quando ele falou que ele faz o nome dele, ele faz o nome dele, o nome dele é rar, ele faz o nome dele dele. O que é isso? Muita gente que conhece a gente é um dia a gente que conhece a gente, a gente que conhece, se sentir bem, se sentir bem, fácil, se sentir bem. O que é isso? É o que você quer dizer, é que o seu filho está se livrindo. Está aqui. O seu filho está se livrindo. Do que você queria dizer que você está se livrindo. O seu filho está no rato. A CIDADE NO BRASIL A primeira coisa faziam. E quando ele não faz o dinheiro, ele não faz o dinheiro. Então ele não faz. Ele diz que ele está dizendo que ele não faz ninguém. Ele não faz ninguém. Ele não faz ninguém. Ele não faz ninguém. Desculpa, o Luan Merezaio a kutu. O outro... Mahadona tixi se ter ta... Kand te sante peño onqui, nyam chikin bichiririz... Kenba yin ba, ta se tan tilt... Paj dikin kenba yin nang yin guonto, tan dış momba sefiy alwa. Zacite paaji yin kenba jakun tu, O que é o que é o que é o que é? Marro, irmã cordeiro, Gutenberg há me alimentou. O segundo dique 100 anos faltou... Quém é essa difícil? Não posso dizer... Mas o отдê, o fundo é, semua de corryla. Mas e daí, ikhali era por que a gente que pênada os soldados do pagarume. Os bons bairrs mai por que todo mundo termina no era. Os meninos nos pagos metsåamos quando Às vezes a gente tem que tocar na nossa produção, mas aquela que tem que tocar, mas como isso a gente tem que tocar na nossa nossa sociedade. À a gente do mundo, eles não chegam a uma das nossas casas. Os nossos inimigos aquela não havia a comissão. E aí eu digo, eu estou fazendo jogo deles. Quando eu falo, eu posso falar, eu quero ir ao longo do que esse jogo. Eu quero ir ao longo do que esse jogo. Eu vou fazer isso, porque eu vou me fazer isso. É isso aí eu vou fazer. Então, eu vou ver. O que é o que é o que é? E quando Jesus desistiu nos cantos, Deus nos desistiu. O Senhor, Deus nos dígai. Mas não se deixe você segurar o que a sua vida, mas você só vai dizer que fala. Mas ele só nunca afirma. Mas você não vai fazer isso. Mas não vai fazer isso, mas não vai fazer isso. Então, eu vou dar uma espécie de cair de pessoas. Eu vou dar uma espécie de cair. Seu cair de cair de cair é muito importante. Se você não me engano, você pode falar com a sociedade. A gente não vai falar. É uma espécie de cair. Não, não vai. A gente pode chegar lá em um ponto de vista de um ponto de vista para o momento de vista de um ponto de vista. O ponto de vista é o ponto de vista de um ponto de vista que ele é viva, até o ponto de vista que ele ainda faz um ponto por que ele possui um ponto de vista. Isso não é importante o que ele deve estar na uma venda. Então, quando a gente não quer fazer isso, nós vamos fazer isso. Por sua vida, não você pode ver isso. O que você quer se inserir? Só que você vai ao finalizar o que você está fazendo? Olha o que eu quero ir ao finalizar. Qual o que você quer ir ao finalizar escolhas? Que você quer ir ao finalizar o finalizar o finalizar, ou no finalizar o finalizar o finalizar? Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Mas como oころ que o trabalho, o trabalho e o trabalho, o trabalho e o trabalho, o trabalho é muito, o trabalho é muito importante. O que é isso? que eu tenho que ser procurado, mas eu tenho que ser procurado para você, mas eu tenho que ser procurado para você, que eu tenho que ser procurado por você, eu tenho que ser procurado. Quando a vida da vida também, se desenvolver na vida, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí